Música Meu nome é André, literatura pra mim. Captar também as outras pessoas, vivências que nós mesmos não tivemos. Uma aventura em forma de palavras. Olha, eu li do Cristóvão Teza, O Filho Eterno. E eu gostei muito porque fala sobre a relação do pai com o seu filho, que nasce com síndrome de Down, e todas as sensações que ele tem, e os desejos que ele tem a partir desse evento. É um livro que fala de uma relação de amor incondicional muito interessante, e sem ser piega, sem ser lá, né, aquela coisa. É muito bacana, muito bacana mesmo. Música Cristóvão Teza nasceu em Santa Catarina, em junho de 1959. Em 1961, mudou-se para Curitiba. Lá, alguns anos depois, passou a ser integrante do Centro Capela de Artes Populares, participando de montagem junto a Denise Stoclos e ao Grupo XPTO. Estudou letras na Universidade de Coimbra, em Portugal. Em 1974, mudou-se para Santa Catarina, onde foi professor de língua portuguesa da Universidade Federal do Paraná. Em 2009, demitiu-se para dedicar-se exclusivamente à literatura. Eu gostei da forma como ele escreveu, da forma como ele escreve. Ele é um escritor de agora, né, contemporâneo. E, independente dessa relação do pai e do filho, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, eu gostei da forma como ele escreveu. Para mim, foi um entendimento bom. Não ficou um livro maçante, era um livro bom de ler, assim, ativo. Além de O Filho Eterno, estão também, entre as obras de destaque literário do autor, o livro Um Erro Emocional, lançado em 2010, e o livro de contos Beatriz, lançado em 2011. Você não vai abrir o vinho? Eu me apaixonei por você. O que ele quer que eu diga? Eu acho que cometi um erro emocional. Não é assim que se bebe um vinho. Não é assim que se bebe um vinho. O que ele quer que eu diga? Eu me apaixonei por você. Você não vai abrir o vinho? Não é assim que se bebe um vinho. O que ele quer que eu diga? Eu acho que cometi um erro emocional. Você não vai abrir o vinho? Eu me apaixonei por você. Não é assim que se bebe um vinho. Não é assim que se bebe um vinho. Não é assim que se bebe um vinho. Você não vai abrir o vinho? Ele baixou enfim os olhos e prosseguiu o que tinha começado a fazer. Respetar a espiral de aço na rolha. E Beatriz viu Donete levantar para melhor fazer o serviço. A carranca concentrada naquele esforço. O punho girando saca-rolha com a energia de quem pretende arrancar os olhos do inimigo. Os olhos do inimigo. Ela leu. A letra agora é curiosamente mais legível. O que ele quer que eu diga? Mas ele se desconcentrou do texto para admirar aquele corpo se inclinando levemente. Visto de longe seria um tenista sem braços, preparando o saque em câmera lenta. Beatriz imaginou, tentando descifrar aquele rosto carrancudo no esforço de puxar a rolha resistente. Agora baixando a garrafa para colocá-la entre as pernas, vestidas com jeans. Só agora ela percebia. Um homem não exatamente informal para quem está apaixonado. Ele mesmo quem disse. Ela se defenderia de si mesma. Mas apenas distraído. Ou mais provavelmente ainda. Apenas indiferente. Veste a primeira calça pendurada ou jogada na cadeira e... Saiu a rolha. E ele mostrou a rolha. Na verdade, ostentou-o com a alegria de um pescador erguendo o arpão. Em que se vê um peixe atravessado. Um sorriso de criança feliz e Beatriz viu que isso era bom. Ela pensou, indo junto com ele. Ele não é exatamente um homem bonito. Um rosto sofrido, na verdade, mais atraente do que bonito. O que não é tão raro. Figuras agressivas com a fresta de desamparo na alma. De onde vem o chamado. E ela fantasiou. Estar apaixonado não é a mesma coisa que amar. Não somos donos da paixão. Apenas do amor. E ela se imaginou, então, escrevendo uma longa carta para ele. Brindamos? A minha ideia. Ontem estava muito agitado. A passagem aérea marcada. E mil outros problemas. E... A minha ideia, Beatriz. Você deve imaginar que eu estou ficando louco. Mas a minha ideia. E ele lembrou da ex-mulher. Que nos bons tempos tinha aquele mesmo nariz. Como se fosse um sinal secreto. Ao qual ele devesse dar atenção. Mas desviou os olhos que se voltaram ao cálice quase vazio. Alguém que digitasse o texto para mim. Mas veja alguém muito especial como você. E a mão dele pousou sobre a mão dela. Perdida na mesa. Sem invasão. Um toque inocente. Apenas um pedido de que ela não saísse dali. Que lhe desse algum crédito. E prestasse atenção. E o erro emocional. Parecia não voltar mais a cena. Um gancho que se perdia para ele. Mas não para ela. Eu me apaixonei por você. Uma frase simples. Direta. Um sujeito com predicados. Os enunciados sem ênfase. Mas também sem cura. Cada palavra com seu justo peso. De modo que nenhuma mulher do mundo seria indiferente a esse choque. A rainha da Inglaterra. A caixa do supermercado. E assim ela se defendeu da autoacusação de indianuidade. Ele é um profissional da conquista. Todo escritor é um ressentido que precisa recuperar algum tapete imaginário perdido na infância. E simples força dessas palavras. Como que endureceu o seu couro. Num frêmito de tensão. Em defesa. O doce sabor da permanência. Ela lembrou. O seria valor. Eu sou o dia. Aleluia. E todos vocês.